Cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, presidente da Rede Vida, concluiu nesta terça-feira a peregrinação à Terra Santa. Arcebispo de São Paulo visitou os principais lugares da vida de Jesus em Jerusalém e arredores. Amanhã, o cardeal faz parada em Roma, onde deverá celebrar na Basílica de São Pedro. O cardeal Dom Odilo Pedro Scherer realizou uma peregrinação à Terra Santa, acompanhado de Dom Carlos Lema Garcia, bispo auxiliar de São Paulo, e por um grupo de padres e diáconos. A equipe se encontrou com o patriarca latino de Jerusalém, Dom Pierre Batista Pizzabala. Dom Odilo também se encontrou com o custódio da Terra Santa, Frei Francesco Paton. Dom Odilo, Dom Carlos, padres e diáconos estiveram nos principais locais da vida de Jesus, como por exemplo na Basílica da Natividade. O cardeal celebrou na Basílica da Anunciação, onde Maria recebeu o anúncio do anjo de que conceberia Jesus. Visitaram Cafarnaum e sítios arqueológicos, onde Jesus foi transformando a humanidade pelo amor. Cardeal, bispo auxiliar, padres e diáconos deram as mãos e rezaram no Monte das Bem-Aventuranças. Visitaram o local onde o Pai Nosso está marcado em diferentes idiomas e celebraram na Igreja do Pai Nosso em Jerusalém. Dom Odilo abençoou religiosa. Percorreram os locais por onde Cristo andou. Estiveram na Basílica da Natividade e nos arredores, onde há imagem de Nossa Senhora amamentando Jesus. Dom Odilo e o grupo vivenciaram a peregrinação de 5 a 12 de setembro. Antes de regressar ao Brasil, amanhã terão uma parada em Roma, onde é prevista a missa na Basílica de São Pedro no Vaticano. A mim não é a primeira vez, eu vim mais vezes aqui, mas com o grupo dos sacerdotes é a primeira vez. E a experiência está sendo muito interessante, porque fazemos juntos esta mesma experiência de fé do reencontro com as origens, o reencontro com Jesus, com os apóstolos, com os inícios da Igreja, mas também com as origens da nossa fé, que vem desde Abraão, os patriarcas, todo o Antigo Testamento, aqui com a presença do povo judeu, que é herdeiro da tradição abrâmica, da tradição do Primeiro Testamento. Então é uma experiência religiosa muito rica. E é claro que visitando os lugares de referência a Jesus ou de outras passagens bíblicas, no fundo, no fundo, o nosso encontro é sempre o encontro com Ele. Era um sonho de minha vida que está sendo realizado, de poder vir até Jerusalém. Eu estou extremamente emocionado, a gente estuda a Bíblia e a gente imagina teorias, a gente imagina, mas aqui a gente vê que a nossa fé, ela é concreta. E como houve essa possibilidade de ir com um grupo de padres, eu achei que isso é muito legal, porque para conhecer melhor e aprofundar mais essa experiência, e isso está acontecendo. É um aprofundamento maravilhoso da fé, não só do conhecimento científico, mas sobretudo do aprofundamento na crença daquilo que nós vivemos aqui.